Em seu tradicional encontro com a imprensa, Bolsonaro comemorou o aniversário de um ano da facada que recebeu durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos relembrar esse fato. 6 de setembro de 2018. Nesta data, o então candidato do PSL Jair Messias Bolsonaro estava em um comício em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando sofreu um atentado que mudaria os rumos da política brasileira. Naquele dia, Bolsonaro resolveu furar o cerco de segurança e se juntar na passeata de apoiadores montado nos ombros de um agente de escolta, sem nenhum tipo de cordão de isolamento. Em meio ao público, surgiu Adélio Bispo com uma faca de aproximadamente 30 centímetros. Ele aproveitou a multidão para se aproximar de Bolsonaro e perfurar a barriga do então candidato à presidência, atingindo a região do intestino. Adélio Bispo, de 41 anos, foi preso em flagrante e confessou à Polícia Federal ter cometido o crime, assim como ter planejado tudo sozinho. Os advogados de defesa alegaram que ele sofre de problemas psiquiátricos. Sobre a saúde de Bolsonaro, ele foi socorrido e levado às pressas para Santa Casa de Juiz de Fora, onde realizou a primeira cirurgia para retirar a lesão no intestino grosso e delgado e também colocar uma bolsa de colostomia. Pouco tempo depois, ele passou pela segunda intervenção cirúrgica, desta vez em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, para corrigir uma obstrução intestinal. Em função da sua condição de saúde, o então candidato à presidência da República cancelou a sua agenda de viagens, assim como não compareceu aos debates eleitorais. Ele utilizou as redes sociais para se comunicar e fortalecer a sua base de apoiadores. E todos esses acontecimentos não impediram que Jair Messias Bolsonaro fosse eleito presidente do Brasil com 55% dos votos válidos. E poucos dias depois de assumir o novo cargo, ele passou pela terceira intervenção cirúrgica para retirar a bolsa de colostomia e ligar novamente algumas partes do intestino grosso. Quanto a Adélio Bispo, nesse meio tempo ele foi investigado e a Polícia Federal concluiu que de fato ele tinha agido sozinho. Em depoimento, Adélio disse que a ideologia política de Bolsonaro foi o que motivou ele a cometer o atentado. Em maio deste ano, o juiz Bruno Savino, da terceira vara da Justiça Federal de Juiz de Fora, concluiu que Adélio Bispo sofre de transtornos mentais e por isso é iniputável, ou seja, não pode responder por seus próprios atos. E aí o que rolou é que a prisão preventiva de Adélio se converteu em uma internação psiquiátrica por tempo indeterminado. E recentemente, Bolsonaro compartilhou que vai ser submetido a mais uma cirurgia no abdômen, dessa vez para corrigir uma hérnia que apareceu no local onde ele foi esfaqueado. Em nota, o médico da presidência disse que o problema apareceu em função das outras três cirurgias pelas quais Bolsonaro já tinha passado. E sobre o assunto, Bolsonaro fez um post em sua rede social avisando que ele deve ficar afastado do governo por 10 dias para férias. Mas, na verdade, o período é do pós-operatório para sua recuperação. Hoje, na saída do Palácio do Planalto com jornalistas, Bolsonaro comemorou o que chamou de aniversário e disse que só ia comentar sobre um ano da facada e sobre o feriado de independência do Brasil. Hoje é meu aniversário, nascido em Juiz de Fora, faz um ano. Muito obrigado, Santa Caixa, Juiz de Fora, professores de saúde e demais. Estou vivo, graças a Deus e dirigindo, com a graça de Deus, o destino dessa nação. Carlos e Eduardo Bolsonaro também compartilharam mensagens nas redes sociais lembrando do atentado em Juiz de Fora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí